Fala galera, quem fala é o Arthur Hoje eu ganhei um computador Foi alguém que me deu, mas deixa pra lá Tá bom? Hoje eu vou fazer pra vocês como fazer os cheats de Sonic The Master System Remake Então, arremessa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra virar um oriço igual eu E bolar o vídeo Primeira coisa Você vai, Nathalie, inicial da SEGA Você Você Ó Ó galera, você quer que apertar Oito vezes esse botão Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Aí depois você vai fazer isso daqui Cima, cima Baixo, baixo Cima, baixo Aí vocês Faz o debug mod Aí você vai fazer as coletas Sete esmeralda dos caos É um momento fácil galera Baixo, baixo Cima, cima Baixo, cima Escutou o anelzinho? Então, o link Galera, tá na descrição Tá bom? Se vocês querem ver o vídeo Que o menino fez Vai lá, tá bom? Cheats, tá lá Tá lá Cheats Tá bom? Galera Acabei de descobrir Que é assim ó Cima Baixo 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 Para Baixo Para Cima Peraí galera Já volto Galera Depois que você fez isso Você vai Num Negocinho Porque eu tô com nove Mas vocês tem Vocês já tentaram Eu não tentei Mas vamos lá Aqui ó Você pode escolher Qual ato que você quer Eu vou na jungle Tá bom? Que vocês gostem Tá vendo que tem Esse anelzão Aqui ó Se você pegar Esse anelzão Do Sonic 1 Aqui ó Sonic tá parado Porque ele me enche o meu saco Você Você vai lá Pula Aí fica com 50 anéis Aqui ó Aqui ó 50 anéis Aqui ó Você Você aperta Dois botões Um que é esse Mas Eu não vou usar não Galera Eu vou pôr um bicho É assim Aí Agora Nossa É muito estranho Ah galera Eu esqueci de uma coisa Se eu for na Marblezone Vocês vão ver Aqui ó O Super Sonic The Master System Também Eu vou mostrar pra vocês A Marble Tá bom? Aqui Tá iniciando Aqui ó Você vai na Extras Ativa A Marble Zone Aí você vai na Marble Olha isso Marble Começa aqui ó Galera Aqui ó Nesse Eu não vou mostrar não Porque É Bom galera Aём Mama Mãe 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 Não, pai, deixa eu gravar o vídeo. Primeiro? Tio? Desculpa, galera, é que o meu pai já chegou. Calma aí, galera. Uma tentativa, depois eu vou enfrentar o chute. Terminei o ato mais rápido. Tá vendo que tem um maré aqui? É muito estranho, né, galera? É o Robotnik, galera. Ele tá atrás de mim. Aqui é o fossil. Vamos melhorar aqui. Pronto, galera Já derrotei ele, rapidinho Vixe, galera Vai, vai, vai Aê, pulei mais alto, galera Então foi isso, galera Foi o vídeo e falou